Sou eu, amigo, o povo tá dançando e vem te matar É o sol diferente que alucina a gente e faz dançar É que as pessoas estão olhando e é que o povo não deixa ninguém parado Lá no fundo tá roubando o som e vem empurrando o perigo mentalizado É que as pessoas estão olhando e é que o povo não deixa ninguém parado Lá no fundo tá roubando o som e vem empurrando o perigo mentalizado É que as pessoas estão olhando e atâtando e vem te matar É que as pessoas estão olhando e são elas e não dá pra eu carregar É que as pessoas estão olhando e é que o povo não deixa ninguém parado É que as pessoas estão olhando e tem várias vezes É que as pessoas estão olhando e elas estão olhando e então é que eles começam É que as pessoas Depending no campo de calma também være te matar E os amigos, o mundo inteiro tá dançando, viver de lá pra lá Eu sou de fênis, se não se não a gente vai dançar A estuda te comporta, o mundo não deixa ninguém parar Pra não ser o mundo tá louco, eu sou de fênis, levando tempo pra dançar Desde a noite de duro, eu acho isso que é isso que já me faz Eu queremos brasileiros, o mundo inteiro tá dançando A parede pensada se não a gente vai dançar A tomada que vem da professora, possui terra e Poka Eu era um homem marcado pra não ser o mundo inteiro tá dançando A parede pensada se não a gente vai dançar Cante enche você assim camarada A dealersão é minha campus E um show total que One danxter Então whatever Obrigado Um dia Jornando müs 김� Bubble Acимым � Doing Cumpuma Dando Isso No Ay Prim hanno O que existe é você, a gente faz dança É uma mistura de chão Tá bom, o que vem do céu e vem parado Lá no rio, tá rolando o chão que vem de porra É um chão que vem de porra, é um chão que vem de porra Agora eu tô no chão da casa Tá bom, eu tô no rio, tá bem virado Eu sinto o fundo, vem me maritalizado Tá bom, eu tô no chão que vem de porra É um chão que vem de porra, é um chão que vem de porra Eu sinto o fundo, vem me maritalizado Tá bom, eu tô no chão da casa Tá bom, eu tô no rio, tá bem virado Eu sinto o fundo, vem me maritalizado Tá bom, eu tô no rio, tá bom, eu tô no rio Tá bom, eu tô no chão da casa Tá bom, eu tô no rio, tá bem virado Mas eu não sei o que é o meu pai, 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 pai É o que é isso? Mestula-se!